Bem-vindo ao canal Brones e Drones. Hoje vamos conhecer e ver como está o autódromo e as obras do futuro bairro planejado de Pinhais. Como podemos observar, as estruturas já foram destruídas, como podemos ver pelas imagens aéreas. O autódromo foi fundado por Flávio Chagas Lima, com o início das obras em 1965 e concluída em 1967 no então Distrito Administrativo de Curitiba. Pinhais foi emancipado somente em 1992. O bairro Parque se escreve com U mesmo como vocês estão vendo na tela. Irá ocupar 560 mil metros quadrados do Autódromo Internacional de Curitiba. Ele é o maior e mais importante projeto da Bairro Urbanismo e foi desenvolvido em parceria com o escritório Jaime Lerner Arquitetos Associados. Lembre-se de deixar o like para nos apoiar. E claro, se for novo no canal, já se inscreva. Temos vídeos novos todos os sábados às 18 horas. O empreendimento será um bairro planejado completo. Do total dos 560 mil metros quadrados, mais de 300 mil serão ocupados por áreas públicas, incluindo ruas, áreas verdes e equipamentos públicos acessíveis a todos. O restante será ocupado por áreas de uso residencial, comercial, misto, de serviços e lazer. No futuro, a área que hoje gera 600 mil por ano em IPTU para o município vai render 5,6 milhões ao ano de IPTU para Pinhais, sem contar o ISS das atividades e serviço. No total, o bairro Parque deve gerar 40 milhões em impostos nos seus três primeiros anos, além de milhares de empregos que serão gerados em todas as fases de implantação e incorporação. De acordo com o Bairro Urbanismo, incorporadora responsável pela obra, a expectativa é de 8 mil pessoas morem nas 2.700 unidades residenciais do empreendimento. Já foi no autódromo? Conhece a região? Deixe o seu comentário aí embaixo. Está feliz ou triste com o fechamento do autódromo? Acha melhor agora que irá virar um bairro planejado? Ou prefere o autódromo e as corridas que tinham nos finais de semana? Nos contem aqui embaixo! A pista vai virar parque. Segundo Rodrigues, a manutenção da pista vai manter a memória do autódromo. Conforme o desejo dos outros investidores, as duas famílias proprietárias do terreno, o meio do traçado da pista será transformado em um lago. Por hoje é isso. Deixo agora outras duas sugestões de vídeos para vocês. A história de Pinhais e a de Curitiba. Até sábado que vem! Tchau!